Cabeça pra cima Olá, está no ar com você mais um programa Cabeça pra Cima que você já sabe né, que pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas que pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv E aí pela internet usa o seu tablet, o seu smartphone e isso faz com que a Boas Novas possa estar aí pertinho de você, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Gente, é isso mesmo, em qualquer lugar do mundo né, porque pelo streaming da internet você nos acompanha, acompanha toda a nossa programação e ainda tem mais. E se você não quiser, não tiver o sinal de televisão aí na sua cidade, não ficar tão confortável de assistir pela internet, você ainda pode colocar e assistir diretamente, fazer recepção diretamente pelo satélite. E você vai ter a Boas Novas bacaninha aí pertinho de você. Se todas as informações pra você fazer essa recepção de satélite estão no nosso site, mas se você tiver alguma dificuldade, pode mandar uma mensagem pra gente, que um técnico nosso vai ajudar você. Eu tenho falado isso aqui quase todos os dias, porque tenho recebido também muitas mensagens de pessoas me perguntando sobre a recepção direta do satélite, como é que se faz isso. Então tem a informação, entra lá no nosso site www.boasnovas.tv e você vai saber como fazer essa recepção diretamente do satélite. Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham, que nos dão reforço aí pela nossa programação. A Boas Novas existe pra levar o amor de Jesus até você. E quando você confirma que isso tá acontecendo, que você tá sendo abençoado, isso obviamente nos faz muito feliz. É isso que a gente quer, abençoar a sua vida. E é o que a gente vai buscar fazer mais uma vez no Cabeça Pra Cima de hoje. Atualmente, entre os temas mais comentados está a questão da liberdade de expressão. É esse direito aí que todo indivíduo tem de manifestar livremente suas ideias, opiniões e pensamentos a qualquer hora e em qualquer lugar. Mas, até onde vai essa liberdade? Até onde vai esse direito? Será que tem limite? Ou, quando a gente fala em limite, isso pode e deve ser considerado como censura. No Cabeça Pra Cima de hoje, nós queremos refletir sobre essas questões. Vamos conversar com você sobre liberdade de expressão. Começamos com o nosso informativo e já já a gente volta. E vou apresentar os convidados de hoje para a nossa reflexão. A liberdade de expressão é o suporte vital de qualquer democracia. Os governos democráticos não controlam o conteúdo da maior parte dos discursos escritos ou verbais. Assim, nesses regimes, há muitas vozes exprimindo ideias e opiniões diferentes, ou até contrárias. A liberdade de expressão é um direito fundamental, mas não é absoluto e não pode ser usado para justificar a violência, a difamação, a calúnia ou a obscenidade. Com uma era em que todos ganham espaço público através de redes sociais, o desafio para uma democracia é o equilíbrio. Defender a liberdade de expressão e de reunião e, ao mesmo tempo, impedir o discurso que incita o ódio, a intimidação ou a subversão. Pois é, né? Você concorda que hoje todo mundo fala em liberdade de expressão, né? A moda é liberdade de expressão. E aí, por conta de uma liberdade de expressão, cada um diz o que quer, faz o que quer. Mas, às vezes, sabe que eu tenho a sensação que é assim. O meu discurso de liberdade de expressão é para que eu possa dizer o que eu quero da forma que eu quero. Agora, se você for dizer o que você quer da forma que você quer, aí calma lá, já não pode, porque eu tenho os meus direitos. Como é que é essa história? Vamos falar sobre liberdade de expressão? Para refletir com a gente sobre esse tema, recebo aqui no estúdio o José Ricardo Ramalho, ele que é advogado civil, especialista em direito autoral. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Tempo da gente refletir sobre esse tema, liberdade de expressão? Eu acho que já é tempo de refletir, de pensarmos de como estão sendo a nossa atitude, que muitas das vezes somos incoerentes no que falamos e muitas das vezes nos expressamos de uma forma talvez inadequada, mas aí nós temos a questão de, ah, por que inadequada? Qual o limite disso? Existe um limite? Não existe? Mas eu acho que o limite que existe é o bom senso. Daqui a pouco você me diz que é o limite. Não fala agora não? Calma, não. Tudo bem. Daqui a pouco você fala sobre esses limites. Também conosco e completando o nosso time, o Bruno Ávila. O Bruno é jornalista e também é apresentador de TV. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado, Celeste. E você também acha que é tempo da gente estar falando sobre essa questão de liberdade de expressão ou está virando moda essa história? Está super na hora de falar. Com tantos acontecimentos aí a respeito dessa liberdade de expressão ou cerceamento da liberdade de expressão, acho que está na hora certa de estar falando sobre o assunto. O que é que você acha que está acontecendo mais? A efetiva liberdade ou uma tentativa de cerceamento da liberdade? Eu acho que está aumentando a tentativa de cerceamento. Eu tenho algum dado aqui para estar te falando que uma ONG, artigo 19, ela fez uma pesquisa em 2014 e ela anotou 15% de aumento no cerceamento. De jornalistas e de detessores do direito de liberdade de expressão. Como é que se mede essa questão desse cerceamento? Como é que se mede essa coisa de aumentou 15% no cerceamento? Como que faz isso? Eu li isso, eu estava pesquisando sobre isso e a liberdade de expressão é vista em cima dos casos para saber sobre o resultado, o que motivou aquele crime. E aí eles pegam através da motivação do crime para estar fazendo essa medição. Hoje em dia a gente fica falando assim, parece que, parece não, é real. Os meios, as possibilidades de expressão, os caminhos das pessoas se expressarem, eles têm aumentado. Com as redes sociais, Twitter, Facebook, etc. Todo mundo diz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E a gente sabe que tem aquela coisa assim, a palavra dita, quem é que recolhe a palavra dita? Não é de onde apagar, não é de onde apagar o post lá, está dito. E você apaga, mas não apaga, já foi, já foi. Como é que vocês percebem o nosso momento, especialmente aqui no Brasil, começando aqui pelo Brasil, com essa questão da efetiva liberdade de expressão? Olha, eu percebo que houve um aumento muito grande. Então, houve uma facilitação de você se expressar. Antes a gente não tinha aí, como você mesmo disse, é Facebook, é Twitter, não sei o que, é rádio, é muitas oportunidades de você falar. E assim, com essas oportunidades, todo mundo achou que podia falar, que podia falar o que queria e o que não queria, e ofender quem quisesse e não quisesse. A gente tem exemplos aí de muitas questões que envolvem ofensas através desses mecanismos de comunicação, que a internet hoje invadiu todos os lares, invadiu todos os setores. E o que eu vejo é que essa demanda aumentou muito. Então, assim como ele mesmo disse, assim, ah, houve uma tentativa aí de tolir. Eu até ousaria discordar dele, que eu acho que a tentativa não foi de tolir, não. Eu acho que a tentativa foi tentar controlar esse meio. Mas assim, controlar de uma forma macro, como é que você faria isso? Você pegaria e tentaria identificar essas pessoas? Porque o que se quer é que a pessoa se expresse. Pode expressar do jeito que quiser. Porque existem outros mecanismos que vão fazer com que você responda também, que você tenha responsabilidade. Então, assim, não é só você se expressar ou, sei lá, se xingar o seu colega de trabalho, ofender o seu amigo de profissão ou desconhecido qualquer. A questão não é essa. A questão é você saber o que você está falando e saber também que você tem responsabilidade por aquele conteúdo. Então, tanto que você falou, quanto o conteúdo que você produziu, veiculou. Que hoje você grava aqueles filminhos, aquelas questões assim, e você veicula isso. Isso rapidamente, como um rastro de pólvora, espalha, é uma coisa louca. Então, assim, essas questões que o governo, inclusive, ele tem tentado nortear isso. O nortear como? Ah, olha só, você tem que se declarar, você tem que se identificar para que a gente possa acompanhar isso. Não necessariamente que eu possa impedir que a pessoa pratique qualquer ato. Não, não é isso. A questão é nortear esse relacionamento, essa coisa que se transformou grande, assim, em um estalar de dedos. E aí, agora, você não tem nenhum tipo. Tanto que, assim, existem aquelas criações de mecanismos, como foi o marco zero da internet, onde você, ali, começou-se a criar mecanismos de identificação desses usuários, para que a pessoa não se tornasse anônima e utilizasse essa ferramenta, que é muito útil para poder praticar atos reprováveis aí na sociedade. Às vezes, se escondendo atrás da internet, se escondendo atrás de mecanismos ali, porque eu não estou te vendo, eu não posso levar um tapa, eu não estou defendendo levar tapa, não. Mas, né, eu estou lá protegido por uma rede. É, o que a gente poderia... Pera o conforto, né? É, você não está querendo ser identificado, porque você sabe que o ato praticado, ele é reprovável e que ele é punível também. Então, assim, essas questões é que tem que ser norteada. Perfeito, perfeito. A gente tem isso, né, a gente fala que a liberdade de expressão é o direito que todo indivíduo tem de se manifestar livremente, né? Essas ideias, pensamentos, opiniões, essa coisa toda. Até onde vai esse direito e essa liberdade? É mesmo um direito de todo e qualquer indivíduo dizer o que quer, o que pensa, ilimitadamente? Sim, como falou o ditado, o seu direito de expressão, ele termina até onde começa o do próximo, entendeu? Você pode se expressar, mas nunca você vai poder estar se expressando de uma forma que você vai estar machucando, que você vai estar, sabe, atingindo uma outra pessoa ou uma outra classe, o que seja. Você tem que estar sempre dentro de uma ética. A partir do momento que você foge da ética, que você parte para um lado mais violento, eu acho que ali acaba só a liberdade de expressão. Acaba onde começa o direito do outro, né? Eu penso que o direito de expressão, ele é assim, ele é um dos pilares da democracia. Eu acho que a gente tem que ter a liberdade de dizer o que a gente acha, de expressar o que a gente está pensando e de criticar, muitas vezes, que a gente, em vários segmentos, não só o político, que a gente é o que mais fica em voga, mas em vários segmentos a gente tem o direito de se expressar, de criticar, de sugerir soluções e até mesmo de falar, às vezes, você criticar de uma forma que não foi, talvez, a melhor crítica, mas de você se expressar para quê? Para que se construa algo maior, que é exatamente o Estado Democrático de Direito. Todo mundo tem que ter direitos iguais? Tem que ter. Tem que se expressar? Tem que se expressar. Tem que achar ruim com as coisas que estão ruins? Tem, tem. Nós não podemos ser tolidos disso. Só que nós nunca podemos esquecer da nossa obrigação também de que nós não podemos ser ofensivos, como o nosso amigo aqui mesmo disse, nós não podemos ser ofensivos, não podemos lesar direito de outro, não podemos denegrir a imagem de ninguém. Nós temos que buscar praticar os nossos atos democráticos, mas de uma forma coesa, de uma forma livre, mas sem lesar o direito do outro. Essa história, né, foi até colocada no informativo, o direito, a liberdade de expressão, ele é um direito fundamental, mas não absoluto, né? Exatamente. Que é essa coisa absoluta, dizer o que quer, de ofender, de fazer, etc. Acho que assim, esse negócio voltou aí como, de uma maneira muito forte, a partir daquele incidente lá na França, né, a morte dos jornalistas, né, a questão do Charlie Hebdo, daquela empresa, e que, de repente, todo mundo começou a falar na liberdade de expressão, liberdade de expressão, liberdade de expressão, porque a gente tem que ter direito de dizer o que quer e os outros foram intolerantes porque mataram, etc. É um negócio que está aí, mas ele puxa sempre que a gente vai falar em liberdade de expressão. O que vocês acham a respeito disso, hein? Eu vou trazer outros temas, mas a respeito daquele, daquele evento, qual é a opinião de vocês? Liberdade de expressão absoluta? Houve invasão de limites por algum dos lados? Como é que foi? Eu acredito que invasão de limites é uma coisa bem óbvia. Por quê? O pessoal que fez os ataques, eles vinham dando um, vamos dizer assim, um sinal de que eles não estavam satisfeitos com os ataques do Charlie Hebdo, ou a Maomé, entendeu? E vinha dando, vinha dando, vinha dando o recado deles e eles não estavam sendo atendidos, então eles partiram. Assim, eles se sentiram agredidos, entendeu? A manifestação do jornal em relação ao Maomé não estava agradando eles. Então, assim, eles se sentiram agredidos ali. E, de certa forma, eles também, é reprovável a forma como eles fizeram a devolução, né? O sentimento deles não é nada aprovável. Mas parece que tem erro de ambas as partes, né? Exatamente. Tem erro de ambas as partes, né? Isso é inevitável, né? Mas, assim, o que a gente vê, o que eu sempre procuro defender, a ideia de que a gente tem que ter um certo limite, e não importa qual seja a religião da outra pessoa, e a gente também tem que respeitar isso, né? Logicamente que ali, naquele caso, eles faziam umas charges, umas questões que eram bem interessantes, e que talvez, se fosse num ambiente comum, não fosse direcionado a esse lado religioso, talvez não causaria o impacto que causou. Também nada justifica a agressão da forma que foi feito, o ato praticado. Mas o que a gente vê é o seguinte, é sempre bom nós termos um senso de respeito, porque eu acho que tudo é norteado pelo respeito que a gente tem pelo nosso próximo, pelas pessoas. Então, assim, logicamente que era uma charge divertida, era bem divertida, só que, assim, a outra parte estava se sentindo depreciada. Não justificou a atitude, mas eu acho que a gente poderia ter feito ali por menos, e talvez ter evitado a tragédia que foi. Eu acho que isso nos leva a refletir um pouquinho sobre algumas coisas que vocês já colocaram, né? Que é a questão aí do absolutismo, da liberdade de expressão, né? Porque da responsabilidade que a gente precisa ter com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente publica, no sentido das consequências do que isso pode trazer, isso é inevitável. Essa responsabilidade, ela precisa... É necessário que você tenha atenção em relação a ela, né? Porque tantas coisas podem acontecer. Eu gosto de dizer que todo mundo pode dizer o que quiser. A forma tem que ser considerada, né? Para que a gente possa chegar aonde a gente quer. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, e eu quero voltar no próximo bloco, ouvindo um pouquinho a opinião de vocês sobre o que é, ou como que acontece a interpretação da censura em relação à liberdade de expressão. Como que o governo pode regular, ou entrar, ou dar limites, se é possível dar limites, para essa liberdade, sem que isso signifique uma censura, efetivamente. A gente está aí, hoje, acho que é hoje, que se encerram na Câmara dos Deputados as discussões sobre a questão da homofobia. E a grande questão é, a gente precisa de uma nova lei para regular essa questão? Será que isso já não está, efetivamente, na lei maior, na Constituição, a questão dos direitos e deveres de respeito ao outro? Precisa de uma nova lei? Essas e outras questões. No próximo bloco, tá bom? Vamos ao intervalo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.